RCC do pé Desafio do Fred, olha, estou fazendo esse desafio tem 6 anos Hoje é um dos dias mais aguardados para mim e talvez até da audiência também Estamos aqui com o Roberto Carlos, juro lindo, você é demais Você tem dimensão, você tem noção das suas histórias, do que você é Do quanto a equipe fica tremendo quando você chega nos lugares Ou você acha que já passou? Tudo com cara de bobo aqui atrás Não sei lindo, eu sinceramente apenas o que eu fazia era divertido de jogar no futebol Eu me divertia jogando bola E você sente falta RCC? Não Eu comecei muito novo, eu comecei com 13 anos de jogar futebol E minha vida desde o União São João de Araras foi muito intensa, muita responsabilidade Hoje eu me sinto mais tranquilo Eu viajo com o pessoal do Real Madrid, sinto o cheiro da grama, vejo os treinamentos E não sinto tanta falta do campo mesmo porque foram quilômetros Bota quilômetros É legal, eu tive o privilégio de jogar futebol e hoje os meninos que querem jogar bola também Me usam muito como exemplo e é gostoso isso E por falar em quilômetros, o pezão contou uma história Você ia treinar de bicicleta? Ia Você treinava de bicicleta mesmo assim na corrida tudo isso? É porque Corderópolis e Araras são 13 quilômetros Quando a van não chegava, a van da usina São João Então eu e com meu pai pedalando até a usina, treinava e voltava para trabalhar tarde Então eu trabalhava das 10 às 2, meu treino começava às 3, demorava 40 minutos para chegar na usina Treinava e voltava das 6 às 10 para trabalhar E você acha que isso te ajudou no seu condicionamento físico ou você nasceu um animal mesmo? Não, não é história para contar Atrapalhava? Atrapalhava porque eu chegava cansado no treino E mesmo assim sobrava nos caras? Menino, 13, 14 anos queria correr, o negócio era correr Então eu ia pedalando até lá, treinava e voltava pedalando, trabalhava e depois dormia Boa, então vamos falar das suas pernas Porque agora todo mundo fala só das pernas do Hulk Rola um ciúme O que é máquina? Para quem não sabe, o Hulk, ele faz muita musculação, esse daqui é natural Que é natural, pô É isso que eu ia perguntar, você nasceu assim já? Nasci assim Mas você não fazia uns treinão, Pag? Nunca gostei de academia Você nunca fez uma cadeira extensora? Pré-temporada no União, no Palmeiras, no Real Madrid, os clubes que eu joguei Mas a academia estava aí e eu fazia assim, ia para o outro lado, nunca gostei Odeio academia, agora eu faço em casa porque eu estou velho Que loucura Para cuidar da saúde E aí você citou no Real Madrid Foi a melhor época da sua vida, os Galácticos RC? Porque você estava com o Ronaldo, estava com um monte de parceiro lá Ah, foi gostoso Ou teve alguma outra ali que você estava um pouco mais? A época da seleção brasileira também foi bom Dida, Marcão, Rogério Senna, Ricardinho, Kaká, Rivaldo, Ronaldo, Edilson, Vampeta, Edmilson Roque Júnior, Juninho Paulista Eu tive a sorte de jogar só com os melhores E esses melhores me fizeram entrar entre os melhores Então eu nada consegui sozinho E além disso tem esse lado amigos O Roberto não era só jogador de futebol O Roberto era amigo dos jogadores e amigos da imprensa Amigo do torcedor, eu passei sempre uma imagem boa Isso é gostoso pra caramba Pô, até hoje Se alguém falar mal de mim é mentira O desafio do Fred hoje é com o nosso parceiro Sporting Bet E você também pode tentar a sorte com o Sporting Bet E buscar retornos ainda maiores Personalizando uma combinação de mais de uma aposta Para uma mesma partida É só você clicar em um jogo Aí você vai em criar aposta Aí depois você escolhe pelo menos duas seleções Aí você adiciona o cupom, define o valor da aposta E aí clica em apostar E é isso, simples né? Então quer valer? Faz o Sporting Bet aí E aí Cê? Mas se você fosse escolher Qual foi o momento ou título mais especial? Todas as Champions que você ganhou Ou realmente a Copa do Mundo é um bagulho muito embaçado? A Copa do Mundo é especial É totalmente diferente, não tem como No caso da Champions foi legal também porque O Real Madrid estava há 32 anos sem ganhar E aí o presidente da época, o Lourenço Sanz Contratou a mim Seidorf Miatovic Zucker Christian Carembé Amigo do Odilson Panucci Aí já tinha Fernando Redondo, Fernando Hierro Emilia Mavisca O Real Madrid era um time bom Aí jogamos contra o Juventus Ganhamos de 1 a 0 O Juventus favoritíssimo em 97, 98 Mas na Fórmula E ganhamos de 1 a 0 Eu acho que esses dois títulos Marcaram muito a minha história Jogar com os Galácticos foi maravilhoso Mas eu tenho que falar do União São João Que foi lá que tudo começou Eu tenho que falar do Palmeiras 93, 94, 95 Só não vou falar do pênalti que errei em Ribeirão Preto Que eu estava cansado de ganhar títulos Mas A minha história Ela terminou por quê? Porque o começo da minha vida foi bom No União São João Joguei com Eder Aleixo Eder Aleixo, Lino, Gilberto Costa Privat, Veloso Então o meu começo foi bom Para que eu terminasse Não digo entre os melhores Mas com um dos jogadores Que mais títulos ganhou na carreira Você citou o Ed O Carembê amigo do Edilson? Eu deixei Eu vou ter que perguntar Você deixou? O Edilson amigo meu Eu falei Edilson Vai lá para lá Vai para dentro, velho Aqui eu não vou deixar Eu vou te dar um carrinho E vou te jogar lá na torcida Já que você citou esse jogo do Mundial Como é que foi a preparação e a mentalidade do Real Madrid para esse Mundial? Você falou Cara, a gente está disputando o campeonato mundial de clubes ou não? Era um campeonato mais amistoso? Para o sul-americano é importante Para o europeu é mais uma mini pré-temporada Os jogadores do Real Madrid dormiam às 5 da manhã e o jogo era às 3 da tarde Então a gente não conseguia botar na cabeça dos jogadores europeus O que era ganhar o mundial de clubes? Era apenas um experimento Era uma experiência para ver se ia dar certo a Copa das Confederações ou o Mundial de clubes E os jogadores não entendiam isso Como que nós vamos sair da Europa e ir lá no Brasil Calor de 37 graus na cabeça Horário do jogo 3 da tarde Na Espanha 8 da noite Enfim Eles não entendiam muito bem isso Mas foi bom Foi um bom começo Mas e por exemplo para hoje Para o Real Madrid O Real Madrid agora vai para o Mundial Você acha que ainda é difícil deles entenderem essa importância? Ou você acha que isso já acabou mudando um pouco mais? Com a chegada dos sul-americanos nos clubes Aí entenderam um pouco mais o que significa Mundial de clubes Porque eles conseguem passar a parada Por isso que contratam os sul-americanos Já RC A gente fez entrevista com a Ivete E ela falou da energia no avião Na volta Então vamos falar de coisa boa Eu não lembro O Vampeta, a culpa é do Vampeta Pelo amor de Deus O Vampeta que deixou todo mundo doido Nesse dia que eu comecei a beber É mesmo? Nesse dia você falou Não, agora eu comecei a beber Marcos André é muito gente boa Mas foi ele que deixou o avião loucaço Eu lembro do Vampeta sentado na porta Na saída de emergência do avião E nós sempre fomos unidos né? Então a gente sentou com eles ali Todo o pessoal que estava lá no fundo do avião Veio para frente ali onde estavam as aeromoças Enfim Eu nem lembro que hora nós saímos de Tóquio Melhor, não lembro que hora nós saímos de Yokohama Não me lembro Só lembro do avião chegando no aeroporto de Narita E depois esquece Você não sabe o passo a passo Tipo ó Não sei Levantou a taça No vestiário já começou a tomar Mas não no vestiário No vestiário já pá Já começou a tomar Saiu do vestiário No vestiário tinha champanhe Mas estava escondida porque Lógico que você não vai comemorar o título Antes de começar o jogo Aí quando acabou amigo Aquela celebração no campo Logo no vestiário Todo mundo bebendo Hotel Viagem Ninguém dormiu E aí foi indo, indo, indo Foi gostoso Foi Se pudesse repetir aquilo de novo né Pô, tomara velho E você acha que o Brasil vai repetir? Ah vai Esse ano? Acho que sim Tem confiança Me preocupa agora é o O mês da Copa do Mundo A temperatura que ali Você vai estar a 33 graus E aqui você vai estar com 22 Enfim E os times da Europa também Eles estão Não digo o começo da temporada Mas estão no auge da força física Então vai ser bem igualado essa Copa do Mundo Mas eu espero que o Brasil ganhe, isso é lógico É não, mas assim A maioria dos jogadores brasileiros jogam lá também E isso é até o que eu ia perguntar aqui O pessoal cobra muito o Tite A seleção brasileira Que a seleção brasileira não fez nenhum amistoso contra uma seleção europeia Você vive lá Você acha que isso faz realmente muita diferença? Eu uso as eliminatórias como exemplo Eu não estou preocupado com Se eu fosse a seleção brasileira eu pediria jogar contra a Estônia Jogaria contra seleções mais normais, não vou dizer ruim Seleção normal para que meu time consiga jogar futebol Porque a gente sabe que lá vai ter um jogo difícil É, porque a gente cobra muito Quanto mais a gente ganha mais a gente quer ganhar Esse é o brasileiro Mas não tem necessidade nenhuma de jogar contra a Itália, Inglaterra, França, Portugal O que tem que fazer é organizar a seleção brasileira Esquecer o adversário e pensar no que a seleção pode fazer dentro de campo Boa! E você foi treinado pelo Tite, então você tem... Vai aprendendo, né? Boa! Para finalizar, quem serão os dois laterais esquerdos da Copa do Mundo? Caramba, Fred! Dois laterais esquerdos? Difícil, né? A gente tem o Lloyd, tem o Alexandro, tem o Alex Telles Arana Tem o Arana Esse menino Arana eu queria que ele tivesse a oportunidade, sabia? Se eu sou o Arana eu já fico todo arrepiado vendo o Roberto Castro falando de mim Mas a Copa está muito próxima, tá? Então a atitude do jogador muda Numa dividida ele não vai querer se machucar porque a Copa está chegando Num cabeceio ele prefere dominar porque dá um problema já não pode ir para a Copa do Mundo Um sprint pode ter um problema físico e são três meses para recuperar É complicado Você pensava assim? Não, porque a Copa do Mundo era em junho Então você tinha um mês para recuperar e preparar Verdade, que era bem nas suas férias Claro E agora é continuação da competição Então vamos ver, vamos esperar Mas eu acho que o Renan Lloyd tem que ter uma oportunidade O Arana tem que ter uma oportunidade Alexandro muito bem Felipe Luiz, a gente não precisa falar do Felipe Por mais que ele tenha uma experiência em veterania Mas é outro jogador que também sempre manteve aquela regularidade O que mais tem? Entendi A gente falou do Alex Teles Teles também Tem sido convocado ultimamente Enfim, estamos bem representados nas laterais e isso é bom Fechado, é isso aí Então bora para o desafio então? Vamos Você quer falar o que não quiser? O que a gente vai fazer é o desafio do travessão Esse é fácil, clássico Ele falou que é fácil Mas é que eu quero ver uns que você dá um PÁ É que o Roberto Carlos está machucado na pantuilha também É por isso que a gente vai fazer um desafio de boa Eu paro assim, a perna para a frente, entendeu? É a direita que tá? É as duas Eu vou trocando Sem ninguém perceber em casa eu só estou aqui É óbvio que eu queria fazer um desafio de três dedos para ver a curva e tal A gente faz, a gente faz Dá mesmo? Vamos Então fechou, a gente põe os meninos na barreira aqui então Ah é Depois vocês vão ver Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Depois você topa, Danielão? Eu topo Eu topo Eu topo Eu não quero É que a trava é ela baixinha né? Então a gente pede um pouco a referência do chute Eu treino a sua barreira Não dá para fazer no três dedos Dá para fazer Quer começar no travessão ou no três dedos? Vamos no travessão? Travessão Para dar aquecimento da musculatura Para fechar Cuidado, depois a gente solta o pé Fechou Boa, é isso Tamo junto Vamos embora Então serão seis bolas para cada né? Para a gente começar nesse desafio do travessão aqui Eu bato três Aí você bate três Eu bato três e ele três Eu vou começar Eu sempre pergunto Ah vai você e tal Não sei o que e tal Mas não, vou deixar a RC bater porque É ó Coisa linda Deixar o melhor para depois Vai Se concentra Concentradíssimo Vai Ai 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 Só não estou descansado Mas concentrado eu estou Torcida está comigo hein? Tá bom, tá bom Golaço, golaço Fred Golaço E o desânimo? O desafio é na trave né? Essa é boa Ah não Ah não é? Pô passou muito perto Foi bem demais Foi bem demais É isso, é isso Foi bem demais É isso, é isso Estou aquecendo São raras as vezes que eu faço desafio e eu torço para o meu adversário Hoje está acontecendo isso Tudo está sendo gravado e mostrado pelo mundo tá? É isso Vai RC Vou acertar lá naquela câmera tá? Posso? Ai Fila da mãe subiu Ai Fila da mãe subiu Ai Fila da mãe Pelo primeiro chute eu falei Nossa, o preju vai ser grande Porque a bola pesa pouco A bola está pesando pouco É muito diferente né? Da sua época né? Na época era capotão Pô e aí você tem que ir adaptando Agora é para chutar Com a bola leve ou com a bola pesada? Com a leve Com a leve né? Com a leve porque ela faz efeito na frente do goleiro Então se fosse essa bola de hoje em dia na época lá? Numa falta dessa distância Você pode bater por cima da barreira Você pode bater com a parte interna do pé Porque pesa pouco A bola faz a cor para dentro Ou com a parte de fora Dependendo do posicionamento da barreira né? Ou mirando sempre o segundo lado Então se fosse essa bola Antes você tinha feito muito mais gol Não deixaram fazer mais Por que? Não deixaram Confusão, Becker, Zizu, Rivaldo, Ronaldo Até o Ronaldo queria bater falta Tá tudo errado E como é que definia isso? Não, na hora Era sem melhor Não tinha no treino Tipo o treinador não chegava e falava Tipo pô, vai bater falta Não tinha, não tinha Era impossível Porque muita gente né? Muita gente E muita qualidade né? Verdade O Ronaldinho Gaúcho batendo de perto assim Nossa Nem tomava distância Só pum O goleiro se matava dentro do gol Quem que foi o melhor que você viu batendo falta? O mais elegante O Becker Mas o melhor O melhor velho? Caramba que pergunta boa Eu acho que o Figo batia O Figo? Sim O Figo era muito bom batendo falta E treinava bem Porque na batida Pô mano Acho que você jogou contra o Marcelinho Juninho Pernambucano O Becker O Ronaldinho Gaúcho Uma galera Cristiano Ronaldo No Brasil nós tivemos Rivelino Neto Marcelinho Pernambucano Quem mais? Ricardinho Uma lista Célio Silva Lembra do Célio Silva? Lembra do Célio Silva Era uma cacetada Vocês eram da mesma época né? A gente disputava Ele batia 140 ou batia 141? Ele batia 142 km ou batia 148? A gente tinha ficado disputando E tinha essa disputa Pelo amor de Deus E vocês trocavam ideia? Não Não né? Era disputa interna Disputa interna Fechou Vamos para a segunda rodada Não se esqueça que vai 1x0 para mim tá? Está 1x0 Mas 1x0 com o caso Não sei que você está conversando bastante Só para não esquecer Não é assim E o travessor ele vale 10 Então está 10x0 Então vamos Vamos empatar É isso Vamos lá Boa Boa Ele está rezando Ele está rezando Ele está rezando para a bola bater na trave Estou rezando mesmo Ó Essa é a boa Essa Cheguei embora sem nenhum travessãozinho Passar na frente da gente E agora Ah Essa você tirou no grito mano Assoprei Essa eu estava na direção perfeita Está reclamando pra caramba Vai ser Ai Roberto mais alta Curta Roberto Vou tentar uma pancada só para ver Roberto de momento 2 2 não né? 20 É que a sua facilidade para sentar o pé é impressionante É fácil BOLA 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 Que isso velho. Que coisa linda velho, que coisa linda velho. Essa imagem tem que ver a essa imagem vai ser eterna. É do lado do RC, é do wi-fi ele tá com a iDDROP ligada. Só pode. Nós tínhamos uma jogada ensaiada bem, Fred. Você vai chutar. Eu corro, euFFro e jogo ela pra trás pra você A barreira vai abrir, quer ver? AAAɪ Mas é isso? Não, mãe, não. Margamos o desafio, né? Margamos. É isso? É isso? É isso? Não faço isso, pelo amor de Deus. Por favor, vai, é isso? Vai, vai, vai. Vai, é isso? A gente merece. Não, mas é isso? É pior. É pior. Ó, mas não pode ficar assim nem assim, tá? Como não? Não, pô, lógico. Aguenta bolado, hein? É isso? Aguenta bolado, aguenta bolado. Viu, Marro? Malandro. Vai. Pera, pera. Pera. Eu vou tentar bater por fora. É em sessenta o pé. O povo medroso, meu Deus do céu. Vai, vai. Parece que eu tô na Rocket. Eu tô subindo na Rocket. Não é? Parece que eu tô subindo na Rocket. Cê é louco. Vai, Cê. Pode mandar. Não, tô doido. Não faça isso. Vai, Cê, por favor. Para, velho. Tem o medo. Não, não. Você tem medo? Não tem de medo. Tem medo de ser preso, né? Porto de ar um ****. Ó, depois na imagem você coloca a velocidade. Não, é isso. Boa, bate, bate. Velho, a bola vai machucar, velho. Não vai, Cê. Ninguém vai morrer. Não vou fazer isso nem a pau, velho. Vai, vai. Meus amigos não se faz isso, velho. Não é, Cê. Eles não são seus amigos, não. Levanta mais. Eu não faço, não. É, Cê. Que opa. Palmas para a R.C. Vocês são ****, mano. Os melhores, mano. Obrigado. Bom demais, tá aqui. Demais, R.C. Obrigado, velho. O bom de estar aqui é o ambiente. Trabalhar feliz. Mostrar para o povo de casa o quanto vocês são bons. Esse ambiente do trabalho de vocês com o nosso. Maravilhoso. Felizasso de estar aqui com vocês. Feito chato. Você divertiu? Brincou? É isso, é o que importa. Pode falar para o Ronaldo? Pode. Para a ****, Jesus. Fudeu para a ****. Talvez eu vou fazer igual o Ronaldo fazia. Esse é um beijo da sorte. É isso, um beijo da sorte. Ixi, fechou. Meu Deus, é nóis, meu irmão. Tamo junto. Mais pra vocês impossível. Ó, e o R.C., tem o canal dele no YouTube também, né, R.C.? Oficial é essa. Se inscrevam aqui, tá aparecendo aqui. O link tá na descrição também. E a gente gravou uma revanche lá. Não foi? É isso. Tamo junto aí. Esse é o desafio do Fred domingo que vem. Tamo de volta. Valeu. Que dia e que honra. Tchau.